Olha o desespero do pai quando a família não deu mais notícias. Se você estava em Sorriso, eu pedi para você dar uma olhada para mim, passar lá em frente de casa, olhar por baixo do portão, ver se o carro está em casa, ver se tem algum movimento de gente lá. Creio eu que todos aqui já estão cientes desse ocorrido que aconteceu com essa família lá em Sorriso, no Mato Grosso. Esse áudio aqui é do pai preocupado quando a família já não deu mais notícias, a esposa, as filhas já não deu mais notícias. E infelizmente ele recebeu essa notícia aí que está abalando o Brasil. Meus irmãos, e na minha oportunidade eu quero deixar para vocês aqui Mateus 24, 12 e 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele porém que perseverar até o fim será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Meus irmãos, nós estamos vivendo os princípios das dores. Todas as profecias que Jesus falou em Mateus 24, Lucas 25 estão se cumprindo nesses últimos tempos. O amor de muitos estão se esfriando, os falsos profetas estão se levantando, sinais no sol, na lua, nas estrelas. Catástrofes naturais por todo o mundo. Então meus irmãos, Jesus em breve voltará, Jesus está voltando. É tempo de se preparar, é tempo de buscar comunhão com Deus, porque Jesus está voltando. Amém?